MÚSICA Vai no travessão e pela linha de fundo, perde a chance do segundo gol, Ceará Danilo! Kleber e Luiz Odef dividiram a bola lá em cima, ela sobra para o Matheus Peixoto que ajeita e o Vila no último instante do jogo coloca a bola caprichosamente no travessão, que clássico que o Ceará venceu! 1 a 0 para o Ceará Tô! Abre Brumina é um jogo na lenda, o vencedor é o Ceará, mas o segundo é o Fortaleza! Tchau! É Clip Nato! É Clip Nato! É Clip Nato! Tchau! É Clip Nato! É Clip Nato! É Clip Nato! Salve salve nação! Hoje é vlog, jogo 2 da Copa do Brasil! Eu estou maluca! Eu estou nervosa! É o Lion! Um coração iluminou! É Clip Nato! É Clip Nato! E às reais da Rastlundã! Fica! É Clip Nato! È Clip Nato! É Clip Nato! É Clip Nato! É Fluminense! Obrigado e vesti Essa lenda é tricador Viva, tricador Ándale! Ándale! Ándale, ándale! Ándale, ándale, tricador A reação de picônes, picônes, picônes Vinheta o Caracalho, Fortaleza, meu amor O Rio, o Rio, o Rio, o Rio, o Rio pero, o Rio, o Rio O Rio, o Rio, o Rio, o Rio, o Rio, o Rio, o Rio O Rio, o Rio, o Rio! Chegamos, chegamos, estou nervosa, mas vamos pra cima. Hoje, hoje vamos classificar. 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 Amém! 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 O que é o Leão? Fora Leão! Fala Leão caralhão! Quando muitos cows Tá tudo perto e solta a voz ao tribo! Comodinha! Vai! Me senti lindomberda, Deus. Deus amareceu! Caraca, velha! Por favor! Espere em suas flores, Senhor, aqui eu sou! Ele é o nosso, Amor, aqui! Cacau! Caraca, velha! O Senhor, O que eu vou, o que eu vou, o que eu vou, o que eu vou. Estão muito nervosas, muito! 25 minutos de jogo, o azar do Ceará. Estão muito nervosas, muito nervosas! 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 Estão muito nervosas, muito nervosas, muito nervosas! Estão muito nervosas, muito nervosas, muito nervosas! Estão muito nervosas, muito nervosas! Estão muito nervosas, muito nervosas, muito nervosas! Estão 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 muito nervosas, muito nervosas!